No primeiro dia de sessão da primeira quinzena do mês de setembro, esteve presentes nove dos dez vereadores da casa. Temas importantes foram apresentados na pauta e discutidos entre os vereadores. Entre eles, um requerimento do vereador Adilson Carvalho, que solicita a pavimentação asfáltica de ruas nos setores Jardim América e Cordeiro. Sim, muitos projetos importantes de interesse da sociedade jatanhense, diversos requerimentos de autoria dos vereadores. Inclusive, eu quero destacar um requerimento aí, que eu entrei com a redição dele hoje, no dia de hoje, solicitando ao secretário de obras do município e pavimentação asfáltica, doutor Clímico, para que tome as devidas providências de não deixar o setor Cordeiro e também América sem a pavimentação asfáltica. Na semana passada, nós estivemos com o Tales, que é o secretário de obras do município, e nos disse que procurasse a Odebrecht para que ela fazesse um conograma de construção de esgoto lá no setor Cordeiro e também Jardim América. Nós estivemos na empresa Odebrecht há poucos dias, fizemos até uma visita lá, juntamente com o gerente da empresa, com o presidente da associação de moradores lá, que é o Maurílio, e percorremos algumas ruas lá e ele disse que as pessoas precisariam de ir até Odebrecht para poder fazer um cadastro, para fazer o pedido da ligação de esgoto, da construção da rede de esgoto. Então, eu conversando com o secretário de obras na semana passada e ele quer que eu pegue um documento na Odebrecht que eles têm compromisso com o bairro Cordeiro para poder fazer o esgoto, porque senão o convênio que a prefeitura tem com a Caixa Econômica Federal, eles não passam os recursos para a prefeitura pagar as empresas se não fizer a rede de esgoto. Então, isso aí é uma preocupação nossa que já vem há mais de dois anos e a gente tem muito interesse por aquele bairro ali, que muitas ruas ali, me parece que a rua 107, 108 e a rua 2, 3, eu acho que tem uma outra lá que não me recordo, que precisa deste benefício. É um bairro que está totalmente pavimentado e que realmente precisa de ser visto pela administração aí, a conclusão do asfaltamento lá deste setor. E nós temos aí percorrido vários bairros de nossa cidade, veja bem, o bairro Epaminondos, né, está sendo contemplado com benefício de asfalto, né, setor Embiré, setor Fabrini, né, parte da Vila Fátima ali, foi todos pavimentados, né, foi pavimentado ali, está sendo pavimentado ali a rua Uberlândia, né, que era um pedido do anseio há muito tempo daquela comunidade ali do setor Fabrini, Embiré, foi feito também ali a rua Araxá, né, está sendo preparado ali a rua Ituiutaba, foi feito lá, está programado lá para ser feito lá a rua Piranhas, a Poré, né, já iniciou na Aragarça, está totalmente quase que complementado a rua Aragarça, né, próximo ali está a rua Intumbiara também, a outra rua ali é a rua, é, me falha a memória aqui, tem rua Rubiataba, rua Porangatú, é, Goianésia, né, então são Itaporanga, né, é, então está todas totalmente preparadas, algumas já pavimentadas, né, então a gente gostaria aí para amenizar o prefeito, ao secretário de obras, ao secretário de asfalto, que é o doutor Clímpico, né, e que outros bairros vão ser contemplados, Vila Sofia também é uma grande parte, né, eu estive conversando também com o secretário de obras, o Tales, né, a Vila Colinas também está preparada, né, Vila Colinas ali são muitos moradores ali que há bastante tempo aí espera por este benefício, né, e eu acredito aí que até no próximo ano, meio do ano aí, com essa administração bem planejada do prefeito Humberto, né, todos os bairros de Jataí estarão pavimentados, então isso é muito importante para a cidade de Jataí, traz uma qualidade de vida muito boa para a nossa cidade, né, e que a população aí, é, espera estes benefícios, o bairro Jardim Rio Claro também vai ser contemplado também, segundo o programa lá, é, que está sendo feito aí, uma parceria com a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, e que é realmente é importantíssimo este benefício de asfalto, você veja bem que aonde, que às vezes não tem uma construção e passa pavimentação asfáltica, o proprietário do imólogo logo já constrói, edifica uma residência ali. Outros temas que entraram em discussão durante a sessão foi relacionado ao projeto de lei que garante a obrigatoriedade das concessionárias de automotores a plantarem árvores para mitigação do efeito estufa. O texto é de autoria do vereador Vinícius Luz, e após ser discutido, o tema foi transferido para a votação da próxima quinzena para uma maior análise da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que é presidida pelo vereador Judenício Santos. O vereador Radilson Carvalho ainda falou de uma reunião realizada entre o presidente do INCRA e alguns representantes de assentamentos da região. Nós hoje estivemos, no dia de hoje, na par da manhã, uma reunião com o superintendente do INCRA, o doutor Jorge Tadeu, com todos os seus secretários lá do INCRA, né, e com vários representantes de assentamentos e acampamentos aqui da região de Jataí, onde trataram diversos assuntos, dentre eles, a posse dos acampados aqui da fazenda Guadalupe, né, e também da estrada aqui, que dá acesso ali ao treino de Serranópolis, onde eles estão também acampados, né, aqui na Gurita também, né. Então foi uma reunião muito produtiva com o presidente do INCRA, o doutor Jorge Tadeu, né, com vários presidentes de assentamentos aí, estava aqui também o presidente do assentamento ali, Rômulo Pereira, que é próximo ao Gurita, né, onde nós fizemos várias reivindicações ao superintendente do INCRA, dentre elas, a abertura ali dos eixões lá do assentamento Rômulo, também recuperações das estradas lá da região, do acesso que dá lá a entrada do assentamento Rômulo, também instalação de lixeiras lá para os produtores rurais também, desprovidos seus lixos, né, orgânicos que produzem lá dentro do assentamento, né, e também a construção da Agrovila, ali no assentamento Rômulo. E vários outros pedidos que nós fizemos aí, transporte coletivo, transporte escolar também ali, hoje me ligaram lá da fazenda, do assentamento 3T, onde lá existe lá mais ou menos em torno de 50, 60 alunos, né, que estão, é desprovido do transporte escolar. Nós vamos aí, até falamos com vários representantes de lá, que nós possamos ir até a Secretaria de Educação aqui do município para falar com as pessoas responsáveis por essa área de transporte escolar aqui no nosso município, para ver a possibilidade de se fazer o atendimento lá no assentamento 3T. Também andando ali pelo assentamento Rio Paraíso, na semana passada, né, foram e fui cobrado lá por vários produtores rurais aí do assentamento Rio Paraíso, a instalação de uma torre de internet lá para os produtores rurais lá da região. Então, eu estive conversando aí com um rapaz representante de uma empresa que instalou lá no distrito de Naveslândia, que ele vai fazer uma pesquisa lá na região para ver quantos produtores que interessa, né, no sinal de internet e ver a viabilidade também de instalar o sinal da internet lá no assentamento Rio Paraíso. Também no dia de... na semana passada, né, nós já estivemos com o secretário de urbanismo, né, o Lúcio, né, onde nós solicitamos dele lá a instalação de seis luminárias ali na rua Dom Abel, no bairro Três Marias, uma vez que essa rede de extensão de energia é nova e lá estão construindo bastante residência lá e está desprovido de iluminação pública, né. Então, na última sexta-feira, conversando com ele, ele disse que está providenciando, né, essas luminárias para ser instalado lá na rua Dom Abel, ali no bairro Três Marias. De forma que são outros requerimentos de muita importância que nós entramos no dia de hoje, né, de autoria nossa, né, que vai ao encontro da sociedade, né, nós vamos voltar a insistir aí com o doutor Clímpico aí a recuperação de ruas danificadas ali do bairro Jardim da Liberdade, o bairro Santa Terezinha, né, está também ali a pedida ali do presidente da Associação de Moradores lá do setor Jacutinha, onde nos pede bastante a recuperação das ruas que estão danificadas ali do bairro Jacutinga, né, e também lá do setor Francisco Antônio, são várias ruas lá que estão totalmente danificadas, né. Agora a gente sabe que aproxima o período de chuva, né, possa aí às vezes ser um pouco dificultoso para a administração poder fazer esses benefícios, mas tem certas partes lá que precisa de aproveitar uma estiaizinha para poder fazer um trabalho paliativo lá para que possa melhorar as ruas desse setor mencionado que eu te disse. Ainda segundo o vereador, a expectativa para os dois próximos dias de sessões são as melhores possíveis e que temas importantes em favor da comunidade devem entrar na pauta. Sim, no dia de amanhã, né, na quinta-feira, estaremos aí com a segunda sessão da primeira quinzena deste mês de setembro, onde os projetos de hoje, todos os presidentes das comissões, né, deu o parecer para que se fosse votado na sessão de amanhã. Então nós aproveitamos até a oportunidade de convidar a toda a população que participe dos trabalhos, né, que venha até a Câmara Municipal ou acompanhe também no site da Câmara Municipal que é transmitido ao vivo, né, pela TV Câmara que já está aí e que também tem todo aí, todas as atividades dos vereadores, né, no portal de transparência da Câmara Municipal, né, mas que eu vejo a importância do cidadão. Eu tenho percorrido aí, desde os meus primeiros mandatos, né, todos os bairros de nossa cidade, conversando com moradores, com representantes do movimento comunitário de Jatair e é importante você ouvir o cidadão, é importante ouvir as pessoas, cada um tem suas ideias, cada um faz as suas reivindicações, prioridade dos seus bairros, né, e aonde nós, como legítimos representantes desta sociedade, nós cobramos do prefeito, cobramos aí, muitas vezes, na esfera estadual, na esfera federal, né, e a gente tem aí, eu tenho conseguido muitas conquistas aí, através aí de pedidos aí, da população, de toda a sociedade jataense. Então, eu vejo que é muito importante, né, a gente fazer essas visitas aos bairros, fazer essas, percorrer aí todos os bairros de nossa cidade, para ouvir as pessoas. É muito importante a gente trazer essas reivindicações até o plenário da Câmara, né, para que a gente possamos aí discutir isso aí. Hoje, até, eu queria entrar com um assunto no pequeno expediente, mas eu preferi deixar para amanhã, né, isso aí está sendo aí comentado com não só eu, que estou falando disso aqui, mas com todos os demais vereadores, que nós estamos bastante preocupados com uma questão de estacionamento no centro de nossa cidade, né, que eu acho que precisa ser feito aí, um estacionamento rotativo, né, nós até, eu quero até sugerir ao presidente, né, que se convidasse ao superintendente municipal de trânsito, que é o Lucimar, né, que é encarregado desta área aí, para que ele possa vir até a Câmara, né, ou seja, numa audiência pública, ou seja, numa sessão aí, para que nós possamos aí, realmente, aí, de achar uma forma aí de melhorar o estacionamento ali no centro da cidade, que muitas das vezes ali, você quer ir até numa rede bancária ali, você tem que parar seu veículo em quatro, cinco quarteirões abaixo ou acima, né, então é que precisa ser feito esse estudo aí, visando esse estacionamento rotativo no centro da cidade de Jatay. Isso, mais um estudo que deve ser desenvolvido nos próximos dias, né? Eu acredito que sim, nós vamos aí, todos os dez vereadores, né, estão aí com muita vontade que se realize, né, esse sonho antigo aqui, não só da Câmara, mas como reclamações por parte da sociedade, né, que esse estacionamento rotativo precisa de ser criado aqui no município de Jatay.